Magic Garden, Olambra, em 4K, com o drone Hotel Evo Nano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Neste vídeo, visitamos mais uma cidade turística, Olambra. Desta vez encontramos um tempo não muito favorável, devido aos fortes ventos. Dá para ver nas imagens, principalmente no Magic Garden. As plantas, as coberturas, sucundiram bastante. Mesmo com esta ventania, deu para fazer belas imagens, graças a este excelente drone. Olambra fica apenas a 130 km de São Paulo, conhecida como a Cidade das Flores. Possui uma arquitetura charmosa e passeios que agradam a todo tipo de turista. Colonizada e fundada por imigrantes holandeses em 1948, Olambra é considerada como o lugar de maior influência da cultura holandesa no país. Fato que justifica o nome da cidade. Formado pela junção das iniciais das palavras Holanda, América e Brasil. Agora no vídeo, estamos demonstrando os jardins do Magic Garden, atração que faz parte da Expo Flora. Vamos ver o que a Inteligência Artificial tem a falar sobre o Parque Magic Garden Olambra. O Magic Garden Olambra ou Jardim Mágico Olambra é uma nova atração da Expo Flora em Olambra, São Paulo, Brasil. É uma área de 50 mil metros quadrados com mais de 12 mil metros quadrados de decorações florais. O jardim fica a apenas 6 km do Parque da Expo Flora e foi especialmente preparado para os turistas caminharem por canteiros de flores ou esculturas de flores e plantas ornamentais. O jardim é um verdadeiro mundo encantado e lúdico onde flores e plantas ornamentais brotam de torneiras suspensas e enormes barris. Ou decoram com graça cenários formados por corações, ursos, cisnes e outros personagens como o parceiro que levita delicadamente sobre as flores. O jardim mágico Olambra foi projetado para emocionar ainda mais os visitantes. Nos ambientes foram plantadas 50 mil mudas de suculentas, begonias, sumpatins, petúnias e moreias, além de uma área com 100 mil girassóis. Os visitantes podem passar o tempo que quiserem passeando ou descansando à sombra da pérgola rústica cheia de guarda-chuvas coloridos. O jardim tem novas esculturas, novos jardins e campos de flores ampliados com cores marcantes e aromas envolventes espalhados por 20 mil metros quadrados. Você e sua família poderão passear livremente entre as milhares de flores. Os dados da inteligência artificial, ou seja, a fala do computador, é proveniente do Bing. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.